Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meio campista paraguaio que está muito próximo de ser confirmado Como novo reforço do Coritiba, estamos falando de Matias Galarça 20 anos de idade que jogou pelo Vasco da Gama e chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, comparar com jogadores do elenco, ver seu histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação, eu não vou esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessar o site através do nosso link, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jovem jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Galarça na temporada passada, temporada 2021 Lembrando que o jogador tem apenas 20 anos de idade, 1,75m, jogou pelo Vasco da Gama no passado Vamos lá 36 jogos na temporada, 22 deles como titular 3 gols marcados, 3 assistências, 15 passes para a finalização Retomou a posse de bola em média 7,5 vezes A cada 90 minutos, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor esse número Despeito de sua posse de bola em média 12 vezes a cada 90 minutos Isso aqui é um número elevado Para o meio campista tem que trabalhar isso aí Ganhou 40% das disputas de bola por cima, acertou 81% dos passes que tentou Tomou 5 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Galarça Na temporada passada Torcedor Coxa Branca Quero que você me conte nos comentários o que você achou do rendimento do jogador Na temporada passada Aproveita para deixar o like Se inscrever no canal Claro que eu também vou dar a minha opinião Mas antes tenho que trazer a boa para vocês Quem não gosta de desconto Pessoal, e lá na Centauro Todos vocês se usarem o cupom FBSCOUT10 Ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos E entregues pela Centauro Tem inclusive produto oficial, produto licenciado Pelo Coritiba Como esse bonito boné Que eu estou deixando aí na tela Para vocês Vem ter suas camisas Também tem um monte de coisa Para vocês Vou deixar o link na descrição e o cupom Para vocês aproveitarem Show de bola Rebobinando, voltando Para a nossa análise Matias Galarça na temporada 21 Para quem não sabe pessoal Foi a primeira temporada dele Como atleta profissional E se destacou muito no sub-20 do Vasco da Gama Na temporada 2020 Quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil Da categoria E ele surge com muita expectativa Tem muitos minutos Muita expectativa Muita benevolência Da torcida do Vasco da Gama Principalmente no primeiro semestre Campeonato Carioca Iniciozinho De Série B Só que ao longo da temporada O Vasco como um todo Vai afundando Tecnicamente o Galarça acabou indo junto Pelo mesmo caminho Não conseguiu performar muito bem Já termina a temporada Sem ser uma peça extremamente importante Do elenco do Vasco da Gama E quando inicia 2022 Também segue Sem ser titular Jogou apenas 5 partidas Na temporada de 2022 Então somando Todos esses fatores Eu sei que a carreira dele é muito curtinha É o segundo ano Como profissional Mas não dá pra dizer Que ele chega no melhor momento Da sua carreira Tecnicamente E fisicamente Por mais que ele viesse jogando um pouquinho Pelo Vasco da Gama Não chegou a fazer em nenhum momento Desse ano Dois jogos seguidos Por exemplo Como titular Então vai precisar de um pouco De ritmo do jogo Tá bom? A nível de posicionamento Galácia evolante Galácia meia De criação Por onde pode atuar O Paraguaio Pra responder essa pra vocês Chama na tela também Pra gente conferir Mapa de movimentação Mapa de calor Do jogador Na temporada passada Primeiro ponto A gente percebe Que ele é um cara Que tem um pulmão Privilegiado É um cara Que percorre bastante Ali o meio campo Intermediário defensivo Intermediário ofensivo Consegue transitar bastante Pela zona central Eu Felipe diria Que ele é um cara Que pode jogar Como segundo volante Preferencialmente Da menos Que é um pouco mais Conservador Ele pode ser aquele Meio campista Com obrigações ofensivas Aquele terceiro homem De meio campo Aquele cara que sai pro jogo Pelo Vasco da Gama Jogou em praticamente todos Jogou como primeiro Jogou como segundo Chegou a jogar como Meio campista Mais Com obrigação Mais de criação também Pelo Vasco da Gama Eu Conhecendo o Gustavo Mourinho Acredito que ele vai usar O Galácia Como o segundo volante Ele lembra bastante A nível de posicionamento De característica O Andrei Que também saiu do Vasco da Gama Pra reforçar o Coritiba Tá bom? Segundo homem de meio campo Primeiro homem de meio campo Terceiro homem de meio campo Independente Da onde o Galácia For jogar O poder de marcação Vai ser uma característica Bem importante E primordial Pro atleta Então pra gente poder Conhecer um pouco mais Vocês poderem ter a resposta Daquele número Que a gente viu De recuperações Na posse de bola Chama na tela Pra vocês conferirem Comparadores estatísticos Da FBTV Pessoal Selecionei O fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Galácia Em 2021 E estou comparando Com quatro meio campistas Que atuaram pelo Coritiba Na temporada passada Também Pra gente ter o mesmo parâmetro Tá bom que todo mundo Jogou a mesma competição nacional No ano passado A gente consegue ter Uma boa noção E percebe que o Galácia Mesmo sem ser aquele Cão de guarda Tradicional Aquele cara voltado Único e exclusivamente Pro jogo defensivo Também consegue Ter um bom papel Conseguiu retomar A posse de bola Mais vezes Do que todos os meio campistas Que a gente está vendo Aí nesse quadrinho Pra efeito de comparação O Andrei Que não está no quadro Mas também já faz parte Do elenco Coxa Branca Teve 9,7 Nesse número Pelo mesmo Vasco da Gama Ano passado Eu sei que esse Não é o único fundamento Que nós devemos usar Pra avaliar O meio campista Mas ele é importante Nesse fundamento O Galácia Mostrou que tem sim Condição De fazer um Bom futebol Num momento sem bola Beleza? Maravilha Vimos os números De 2021 E 2020 Ele jogou só pela base Do Vasco da Gama 2022 foram apenas Cinco partidas No Campeonato Carioca Mas pra não deixar vocês Sem essa informação Também chama na tela Pra gente poder ver Comparar né pessoal 2021 A temporada completa Sua primeira Como profissional E esse iniciozinho De temporada pelo Vasco Vamos lá Cinco partidas nesse ano Somente uma como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Nenhum passe Pra finalização Retomou a posse de bola Em média Oito vezes A cada 90 minutos Conseguiu melhorar um pouquinho Esse índice Continua desperdiçando Muita posse de bola Acho que por isso Por isso não Mas talvez esse seja Um dos fundamentos O Galarça mais tem Que trabalhar Pra poder Se consolidar Esse foi um dos motivos Que fez a torcida Vai se irritar bastante Com ele Na temporada passada 12,3 perdas Na posse de bola Pra um jogador Que tá sempre flertando Com o campo de defesa Não é um número Muito positivo Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Matias Galarça Pra reforçar o Coritiba Sinceramente pessoal Vai ter muito torcedor do Vasco Falando Libera o moleque Ainda bem que ele tá indo embora Não jogou nada Aqui no Rio de Janeiro É verdade que ele não chega No auge da sua forma técnica e física Por mais que seja uma carreira Tão curta Ele não chega por exemplo Com esse início de temporada Com a mesma expectativa Que teve Na temporada 2021 Mas é um menino Que tem sim Potencial É um menino Que pode transitar Em muitas funções No meio de campo É a Paraguai Eu tenho quase certeza Que o Gustavo Mourinho Deve ter planos Pro jogador Deve ter se falado Deve ter algum entendimento O Galarça Mesmo mal Tem feito parte Do plantel principal Da seleção Do seu país Então eu acho Que é um jogador Que pode se desenvolver ainda Tenho certeza Que ele ainda pode Se desenvolver E assim como aconteceu Com o Andrei Eu acho que a mudança De áreas Em relação ao Vasco da Gama Pode fazer bem Ao jogador O Andrei também Não estava servindo Lá para o Vasco da Gama E tem sido um dos destaques Do Coritiba Nessa temporada Então um jogador jovem Que vai evoluir Estou gravando o vídeo Correndo Assim que saiu A notícia Não sei ao certo Se ele vem por empréstimo Ou se for em definitivo Se for em definitivo Melhor ainda É mais um jogador Que chega ao Coritiba Com outro perfil Jogador jovem Com um contrato Provavelmente longo Que pode render frutos Dentro de campo E também Fora dele Financeiramente Então eu Felipe Barros Digo que não é um jogador pronto Com certeza Vai chegar e vai arrebentar Nessa temporada Classificou uma aposta Bem legal Que o Coxa está fazendo Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Coxa Branca Você concorda com a minha opinião? Você está animado Com essa contratação? Torcedor do Vasco Vai dar um feedback pra gente O espaço também está 100% liberado Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça É claro De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Na média nacional Pequenas profeias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet nacional Aqui dá jogo Do nosso trabalho E aí E aí